O que é isso? Eu tenho café, dei um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lave meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia O que Deus abençoe nós e a nossa coerinha Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão A briga de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé, só pé Só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Diga assim ó Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé Eu só preciso do dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o pós da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Skam!